Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube X-Zero Games galera, vamos dar continuidade ao capítulo 4 galera, guerra urbana do Uncharted 2 galera, tá? Amount Drivers galera, vamos lá, vamos detonar, segura aí que a gente vai detonar, R2. Haha, morri, beleza, vamos lá, de novo. Eles nunca desistem. Ok, eu não tenho medo de derrubar. Ok, eu não tenho medo de derrubar. Ok, eu não tenho medo de derrubar. O antigo mercado. Ah, deve ser por aqui. Troca! Vamos, vamos, vamos! Ixi Maria! Ele tá aqui em algum lugar. E aí, o que vai ser por aqui? Ele está aqui em algum lugar, ele tá aqui em algum lugar. Eu vi em algum lugar antes de eu chegar aqui. Vai entrar na minha cama e eu venho lá. Mas eu não sei o que é 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 o que é. Não! 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 Vamos lá! Beleza! Só precisamos achar, Chloe! Eita porra! Que susto que eu tomei! Foi mal, galera, pelo palavrão! Acho que eu não vou por aqui! Caralho, galera! Que susto que eu tomei! Desculpa aí, galera, pelo palavrão! Vambora! Será que é por aqui? Não sei onde ir! Beleza! Também não! Gente, eu to rodando que nem pisou! Eu não sei pra onde ir! Ah, tá! Já sei! Não, achei que fosse aqui! Tem que subir alguma coisa? Será? Acho que consigo subir por aqui! Não, achei que fosse aqui! Ah! Ah! O problema, galera, desse personagem, é que... Ele não é intuitivo! Eu to rodando aqui, tentando descobrir... Onde é que é que eu tenho que subir! Ah! Tô começando a compreender o jogo. Vamos lá, acho que eu comecei a entender. Cair mesmo, não tem jeito. O cara deu um tiro na cabeça, o cara não morreu. Beleza. Você vai morrer! Perfeito. Vascolhem as ruas! É bem-vindo. Seus carros estão aqui. Continua procurando Fiquem de olhos abertos Fiquem de olhos abertos Fiquem de olhos abertos Não percam ele de vista Fiquem de olhos abertos 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 O que é isso? 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 Certo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?